O meu nome é André, vim da Universidade Nova de Lisboa. A minha experiência de intercâmbio foi aqui em Santos, que para mim foi uma escola até bastante agradável. Gostei bastante da experiência, tudo o que aconteceu de bom com os professores, uma relação bem agradável. Os colegas, sei lá, quando eu cheguei, receberam-me bastante bem. Deu para fazer bastantes amizades, muitas delas vão ser para a vida, com certeza. E acho que é uma experiência que aqui nesta faculdade é uma coisa bem fixadora para todos, foi algo assim bem incrível. A cidade em si é uma cidade bastante agradável. Temos mobilidade, é bastante boa, dá para a pessoa se adaptar. E embora esteja num país diferente, com uma cultura bastante diferente, o facto da língua ser a mesma ajuda bastante em termos de integração, comunicação com as pessoas. Acho que a ESAGOS é uma boa faculdade para quem queira fazer o intercâmbio. E recomendaria a todos, acho que é uma experiência bastante espetacular aqui. Recomendaria a todos.